Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Edney de Porã, Paraná. Vou gravar aí o meu desafio semanal do grupo UTE, União Tiro Esportivo, meu ponto fixo, a janela, esse interruptor, utilizarei a gama CF-X, calibre 4,5, chumbinho, rifle, fathead, ficaria posicionado atrás desse obstáculo, tá aí o zero da trena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá aí ó, uns 10 metros, pêndulo, sensor de movimento, e as informações dual, obreias intatas, meu celular vai acabar ficando no sol, espero que não esquente, não trave, e se eu... 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 Obrigado. 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 Obrigado.